E quando eu mudei agora para a Banda X, ela continuou, ela está sozinha agora e eu montei um outro projeto junto com a Banda X também. Projeto muito bacana. Tá, mas então vamos para a Banda X, como é o nome da moça? Carla Maués. A Carla, vamos cantar? Vamos. Cadê a Carla? Carla, pode entrar a Carla, tudo bem? Então vamos cantar, daqui a pouco a gente fala com a Carla. Talvez você nem lembra mais de mim Ou quem sabe não queira lembrar Só que até hoje eu não te esqueci De tanto quanto a gente se amou E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente foi feliz Ou você está tocando a nossa canção Vamos dançar Faz de conta que é a primeira vez Que a gente vai se tocar Uh, 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 uh Tudo bem, Carla? Quase que ela jogou esse cabelo na minha... Tudo bem, Carla? Oi, lindona! Agora eu me lembrei de você, tudo bem? Fiquemos de frente, fiquemos de frente. Você tá bem? Tá tudo ótimo, Luciana. Obrigada. Você veio com o Chibi no By Night. Foi super divertido no By Night, lembra? Você curtiu? O game demais, demais. Foi muito bom. Tchau, tchau.